Hoje nós vamos falar notícia boa sobre o governo Bolsonaro. Vai ter notícia ruim também, mas vamos falar sobre notícia boa. É uma surpresa pra vocês aí que acompanham o meu canal e que estão aí ávidos só por críticas ao governo Bolsonaro. Não, também temos elogios. Muito bem, mas antes de continuar este vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você clique no sininho pra receber as notificações, compartilhe o vídeo e deixe seu joinha. Muito bem, vocês devem se lembrar do nosso trabalho no ano passado com o deputado Jerônimo Gergen, né? Um amigo, tenho algumas discordâncias com ele na posição enquanto deputado, porém foi fundamental relator e aprovou a lei de liberdade econômica. Não fosse a atuação do Jerônimo, o governo praticamente não teve atuação nenhuma, politicamente falando. Tecnicamente teve bastante atuação, especialmente a Secretaria de Desburocratização, né? Que trabalhou bastante no relatório, porém, politicamente o governo não fez força nenhuma pra aprovar de lei a lei de liberdade econômica. Todo o trabalho ficou nas costas do deputado Jerônimo, que aprovou essa lei de liberdade econômica. E um dos pontos dessa legislação era justamente você ter uma espécie de PROCON, uma central de reclamações pra que os empreendedores, pra que os empresários reclamem de atuação abusiva ou anticoncorrencial de agências reguladoras. A gente conhece muito bem o fenômeno do sequestro das agências reguladoras no Brasil, que basicamente, em sua grande maioria, infelizmente não servem pra proteger o consumidor de oligopólios, de monopólios, mas justamente o contrário, servem pra criar oligopólios e monopólios e proteger essas empresas de reclamações do consumidor. Então, justamente no sentido contrário, veio a lei de liberdade econômica e agora o governo está instituindo, né? Está formalmente regulamentando e instituindo essa previsão, né? Esse dispositivo da lei de liberdade econômica, que é justamente ter uma central de reclamações, caso, e aqui vou ler exatamente como está a notícia, haja abusos regulatórios do poder público que atrapalhem o bom funcionamento dos mercados e se transformando em práticas anticoncorrenciais, né? Ou seja, se você tiver alguma regulamentação sem, alguma especificação técnica, alguma especificação burocrática, sem o devido à fundamentação pra proteger o consumidor, ou pra aumentar a concorrência no mercado, ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que estiver impedindo, sem justificativa, a entrada de novos competidores estrangeiros ou nacionais no mercado, vão poder ser objetos de reclamação nessa agência, né? Que vai ser uma agência reguladora das agências reguladoras, digamos assim, né? O que é uma boa iniciativa, a gente sabe que tem muito abuso por parte das agências, abuso por parte dos fiscais, enfim. Um dispositivo que a gente queria aprovar na lei de liberdade econômica, mas infelizmente a gente não conseguiu, era justamente de que o fiscal na ponta só pudesse aplicar uma sanção caso a lei que ele utilizasse como base pra sanção já tivesse sido regulamentada e aquela regulamentação já tivesse padronizada. Pra você não ter um fenômeno que você tem hoje, que é uma desgraça, na verdade, que você tem hoje, que é um fiscal, de manhã, ele fala, ó, não, tá tudo ok aqui com o seu empreendimento. À noite o cara fala, ó, o fiscal dia é outro, eu acho que não tá tudo ok não tomar multa, né? Mas é um cara que me deixa puto da vida. E aí você tem uma discricionalidade, uma arbitrariedade, na verdade, gigantesca em cima do empreendedor. Este é um ponto positivo, este é um elogio a se fazer ao governo Bolsonaro. Porém, temos críticas também, que é justamente a recriação, né, de mais um ministério para abrigar o Centrão, que é o Ministério da Segurança Pública. Todo mundo sabe já que há muito tempo, Bolsonaro já quer recriar esse ministério pra abrigar parlamentares do Centrão no seu governo, especialmente parlamentares corporativistas, que estão contra qualquer tipo de reforma administrativa, justamente por defenderem que não tenha qualquer tipo de ajuste, corte ou readequação dos servidores públicos ou das carreiras públicas com a iniciativa privada. Exatamente como suspeitávamos, tínhamos razão. Então, ele tá se preparando já, tá praticamente confirmada, a recriação do Ministério da Segurança Pública, o que é um retrocesso, evidentemente, porque funcionou bem você ter essa fusão do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Durante a gestão de Sérgio Moro, nós tivemos uma redução expressiva no número de crimes violentos, crimes não violentos, né, tanto de assaltos, como de latrocínios, como de furtos, roubo de carro, de carga. Teve uma diminuição significativa em todos esses crimes, com a fusão do Ministério, com o enxugamento da máquina administrativa do Ministério. Então, não havia por que você separar a Justiça da Segurança Pública. Porém, agora, como basicamente o Ministério da Justiça tá atuando como advogado do Presidente da República e não como ministro da Justiça, Segurança Pública ficou absolutamente de lado, absolutamente de canto. Você não vê mais o ministro da Justiça anunciando, né, medidas ou operações de segurança pública, né, o Mendonça basicamente tá ocupado defendendo o presidente e impedindo que a Polícia Federal chegue na família do presidente nele mesmo. Então, é o Bolsonaro que aí... Uma das desculpas do Bolsonaro é justamente essa, de que agora ela tá jogada de lado, que o Mendonça não tem experiência nenhuma pra gerir, né, a pasta, e que agora ele precisa abarcar novos aliados justamente pra impedir que ele caia, que ele sofra um processo de impeachment. Então, tá aí, meus amiguinhos, né, a agência reguladora das agências reguladoras e a recriação do Ministério da Segurança Pública. Notícias para vocês. Quentinhas aqui diretamente de Brasília, que são fundamentais pra gente fazer análise de cenário político.